Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Denis e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um presente que a gente ganhou essa semana Um presente que a gente já sabia que a gente ia ganhar também, já fomos avisados né E chegou essa semana e a gente ficou bem feliz, é um presente bem legal Basicamente é um pacote de sementes que a gente ganhou do Elias O Elias ele é lá do Recanto Figueira, eu vou deixar passando aqui no vídeo o Instagram dele E também vai estar passando no card o canal dele no YouTube Basicamente ele planta variedades de feijões e favas e também algumas outras coisas que ele tem lá Mas o principal que eu vi que ele cultiva lá são feijões e favas Ele mandou uma caixinha para a gente com algumas das amostras das sementes que ele tem lá E são bastante tipos e pelo que ele falou ainda não é nem 1% do que ele planta lá Então a gente já está bem feliz com isso tudo que ele mandou para a gente Eu vou mostrar para vocês o que a gente ganhou Mas se vocês quiserem conhecer, deem uma olhada no Instagram dele e lá no canal do YouTube dele Que ele tem muitas variedades de feijões, muitas variedades de favas E tem uns feijões bem legais que eu vi lá que ele planta E se eu não me engano ele vende também Então se alguém tiver interesse em comprar é só entrar em contato com ele lá Talvez ele possa estar vendendo aí algumas sementes para vocês também Então eu vou mostrar agora para vocês ali as sementes que a gente ganhou Mas se você ainda não é inscrito já aproveita para se inscrever aqui no canal E seguir a gente também no nosso Instagram que também vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês Beleza pessoal? Então eu vou mostrar as sementes lá agora para vocês Aqui estão as sementes pessoal São algumas variedades de feijões, algumas variedades de favas E também tem algumas outras coisas no meio Como por exemplo tem aqui os milhos de pipoca, pipoca crioula Que a gente pode estar plantando aqui e guardando semente para plantar todo ano Também mandou aqui três variedades de alface Também é alface crioula A gente também pode estar guardando aí as sementes para estar plantando todo ano Inclusive alface, eu sei que ele vai melhor no verão A época do alface é melhor no verão Só que como vem bastante sementinha no pacote Porque as sementes são bem pequenininhas Eu já plantei algumas aqui Como ele mandou três variedades para a gente Eu fiz aqui em caixinha de ovo E plantei três dúzias no caso Já molhamos a terra e botamos sementinha em cada um dos espacinhos da caixa de ovo É um jeito bem legal de plantar mudinhas para a horta Eu plantei mesmo para ver se vai germinar E para fazer um teste para ver quais são as variedades que ele mandou para a gente Eu sei que são três Ele veio separadinho em três pacotes Então por isso eu fiz aí três caixas de ovo diferentes Para a gente ter um pouquinho de cada E ver como é que é Aí também vieram aqui sementes de soja crioula Isso aqui é algo que me interessou bastante Porque eu já estava atrás de semente de soja assim Desse tipo há um bom tempo e eu não encontrava E isso aqui é algo legal Se a gente conseguir plantar em bastante quantidade A gente pode usar para alimentar a criação A gente pode consumir E também pode usar para alimentar os animais Isso aqui é muito bom para os animais As pipocas crioulas vieram duas Veio a amarelinha E veio a do grãozinho roxo Está meio ruim aí por causa que a minha câmera é ruim de foco Mas acho que dá para ver Aí também veio um tipo de milho crioulo Esse milho do grão mais vermelhinho É um milho que a gente tem por aqui também Eu já tive desse milho há uns anos atrás Também é semente crioula São tudo pequenas amostras de sementes Que a gente vai estar plantando agora Quando chegar a época de plantio Para estar fazendo mais sementes São pouquinhas sementes de cada tipo Mas é o suficiente para a gente estar cultivando alguns pés E estar tirando uma semente para a gente Para depois no próximo ano poder plantar De repente em maior quantidade Aquela que a gente viu que melhor se adaptou E que a gente gostou mais no caso Algumas dessas sementes eu já conheci Como é o caso desse milho aqui Como eu disse eu já tive desse milho há uns anos atrás Esse feijãozinho bem pequenininho Que ele mandou aqui o azuque É um feijão que eu também já tive Ele mandou duas cores aqui Eu já tive desse vermelhinho Esse vermelhinho a gente já plantou há uns anos atrás E colheu bastante Ele é bem produtivo Ele é um grãozinho pequeno O grão dele se assemelha ao tamanho de um grão de arroz Porém é um feijãozinho muito gostoso Eu mesmo plantei e tirei uma quantidade bem grande Mesmo sendo num espaço pequeno E a gente consumiu ele cozido com carne Salgado Porém ele é um feijão muito utilizado Na culinária japonesa Para fazer doce Na culinária japonesa Esse feijão é muito utilizado Para fazer doce de feijão Provavelmente aí vocês já conheçam Ou se não é só dar uma olhada no YouTube Que vocês vão ver Que tem receitas para fazer com esse feijão Aqui é o feijão azuque Que é usado bastante na culinária japonesa Para fazer receitas doces Então esse eu já conhecia também Outro que eu já conhecia É esse daqui O melão de São Caetano É uma fruta bem diferente Também é uma que eu já conhecia Já tive sementes aqui Só que a gente não conseguiu fazer germinar Talvez com essas aqui a gente tenha mais sorte E aí fora isso Vieram bastante variedades de feijões E bastante variedades de favas Fava é algo que A gente ainda não consumiu aqui Porém ele mandou uma variedade para a gente Que é essa variedade aqui Acho que chama olho de cabra Que ele mandou essa Que é mais branquinha Com um pouquinho de preto E esse mais escurinho aqui marrom Eu tenho uns pés plantados de fava aqui Desse grão aqui Que é mais coloridinho Só que no caso O que ele mandou aqui para a gente É marrom né Vermelho no caso E o meu ele é igualzinho O grão porém o meu é preto Eu tenho plantado ali na horta Depois eu vou mostrar para vocês Esse espécie ali está bem carregado Provavelmente não é época de plantio agora Mas mesmo assim Aqueles pés lá carregaram bastante Vou lá mostrar depois para vocês É dessa espécie aqui de fava Eu ganhei três sementes do meu pai Uma vez e plantei ali Deu bastante Aí colhi as sementes e plantei de novo E agora parece que vai dar um saco cheio lá Aí ele também mandou para a gente Algumas flores Por exemplo essa semente aqui Que é uma semente para plantar agora no inverno De flor centauri Eu não conhecia também Mas ele mandou umas fotos E é uma flor bem bonita Também mandou para a gente aqui Umas sementes de um girassóis diferentes Ainda não fui atrás de ver Qual que seria a melhor época para plantar Mas talvez eu plante umas para fazer uns testes E temos aqui também Sementes de bucha vegetal Bucha vegetal é aquela esponja natural né Acho que todo mundo conhece E vários tipos de feijões pessoal Tem um feijão mais bonito que o outro Bem diferente Esse aqui também é um tipo de fava Redondinho, branco Esse daqui é um tipo de feijão Também Como eu disse está ruim de ver aí Porque a minha câmera é ruim de foco Mas aí de uma certa distância Dá para ver legal Esse daqui também é uma fava Esse daqui é um tipo de feijão Tem vários tipos que ele mandou aqui para a gente pessoal Um mais bonito que o outro Eu dei uma olhada nos vídeos dele Lá no canal dele No Instagram Ele tem muito mais Muito mais variedades do que essas que ele mandou para a gente Então se você quiser conhecer Está passando aí embaixo o Instagram dele Para vocês darem uma olhada lá Talvez conversar com ele Para até estar adquirindo algumas sementes pessoal Ele também mandou para a gente Uma sementes de alho Um tipo de alho que ele planta lá Inclusive esse a gente vai plantar em breve agora Parece que está na época de plantio E esse foi basicamente o presente que a gente ganhou essa semana Já plantei alguns alfaces aí para fazer um teste Vou plantar aqui dessa flor Centáurea que é a época agora de plantar E como eu falei para vocês Algumas dessas sementes aqui a gente já conhecia Porém a gente não tinha aqui A não ser essa Daí no caso que a gente tenha A preta A versão preta desse grão aqui Posso até lá mostrar agora para vocês Eu tenho aqui na horta essa parreira aqui Uma parreira fixa que eu fiz com um pedaço de tela E esse daqui é o pé dessa fava Essas folhas aqui E essas são as vagens pessoal Dá para ver bem legalzinho aqui Aqui tem outra E está bem cheio pessoal Tem bastante vagem aqui Aqui tem mais Olha ali quantas vagens É um pouquinho difícil de ver Porque elas são da mesma cor das folhas Que ainda estão verdinhas Mas isso aqui tudo é vagem Isso aqui Aqui de baixo está bem carregado de vagem E isso aqui é uma espécie de fava É daquele grãozinho lá Que eu mostrei para vocês Só que aquele lá ele é vermelho com branco E o meu que dá nessas vagens aqui Ele é preto com branco Mas é basicamente o mesmo grão Só muda a cor Essa então a gente já tinha no caso Mas ele mandou lá para a gente Uma cor que a gente ainda não tinha E é também a primeira vez que eu estou plantando No caso é a segunda Que da primeira vez eu plantei três sementes E brotou apenas uma Que deu um pé que deu pouquinhas vagens Com mais umas dez sementes Assim no total E eu plantei essas dez sementes de novo E agora provavelmente vou tirar bastante Porque dessa vez deu muitas vagens O pé deu bem mais forte E vou colher bastante aí Dessa espécie de fava pessoal Mas mesmo assim eu agradeço mais uma vez Ao Elias lá do Recanto Figueira Pelo presente a gente gostou bastante Ficamos bem felizes E tem bastante coisa nova para a gente testar aí Agora não está na época de plantio Na maioria dessas coisas aqui É mais lá para o final do ano Para o verão Então a gente já está bem ansioso Para quando chegar a época de plantio Para estar testando aí De todos esses grãos Quais que vão se dar melhor Com o nosso clima aqui Com o nosso solo E de preferência eu quero tirar um pouquinho De cada um Para estar experimentando todos eles E ver qual que é o mais gostoso também A intenção é manter todas essas sementes Que ele mandou aqui para a gente Eu estou bastante ansioso Principalmente com os milhos de pipoca Que eu nunca tinha E também com a soja A soja é algo que eu queria Que desse bastante certo aqui Para a gente ter as nossas próprias sementes De soja aqui E para estar utilizando principalmente Na criação aí para os animais Assim como o milho crioulo também Então pessoal esse foi o vídeo de hoje A gente gostou bastante do presente Lá do Elias do Recanto Figueira Quem quiser conhecer Já passei aí o Instagram dele E a gente queria mais uma vez Agradecer aí a ele pelo presente A gente gostou muito da semente Ficou bem feliz E é isso pessoal Um abraço e até o próximo vídeo Tchau Tchau